Olá, boa noite! Estamos aqui na Ilha da Madeira com o nosso TBM. A bela lua nascendo, acabou de se pôr o sol e a gente então vai decolar aqui para Lisboa. Três horas de voo previsto aí até Lisboa. A gente hoje vai tentar conservar o máximo de combustível possível fazendo um power setting bem mais realista do que enfiar e com o motor lá embaixo até chegar lá. Então hoje a gente vai tentar fazer uma coisa mais civilizada um pouquinho, tá? Então, primeira coisa ligando minha bateria, minha main bus, todos os meus instrumentos aqui. Madeira Tower, Dayer, November 9, 1-0 Golf, ECHO IFR para Lisboa, pronto para copiar. Nossa, o copo já começou a trabalhar, já começou a pedir o que é isso. Dayer, November 9, 1-0 Golf, ECHO, está acelerado para Lisboa, como aprovado. Take off runway 5 climb and maintain 11,000 feet. Departure frequency is 119.55, squad 1651. Dayer, November 9, 1-0 Golf, ECHO, está acelerado para Lisboa, como aprovado. Dayer, November 9, 1-0 Golf, ECHO, está acelerado para Lisboa, como aprovado. Take off runway 5 climb and maintain 11,000 feet. Departure on 119.55, squad 1651. Aural warning, ok. Dayer, 0 Golf, ECHO, está acelerado, correto. Contact ground on 118.355. Então estamos prontos para sair. Eu vou simplesmente taxiar aqui, eu não vou nem pedir ele para ele fazer push não. A gente já pede para taxiar aqui. Então vamos acionar aqui o nosso... Deixa eu configurar só aqui rapidinho. botar aqui para fms, heading, a gente vai decolar mais ou menos o heading da pista, então pista 05 tá aqui mesmo, tá feito, e aí agora a gente verificado aqui a amperagem e tal, como é que tá a nossa bateria, se ela aguenta dar o start no motor, ela aguenta, eu vou então iniciar a partida, então, deixa eu pedir para ele auxiliar aqui, vamos ver se funciona bem, desculpa, aqui, vamos ver o que ele faz, vamos ver o que muda, não tá falando nada, mas bom, a primeira coisa que a gente tá clear, não tem ninguém muito perto da gente, então a gente pode então da ignição do nosso motor, opa, isso aqui tinha que tá aqui, não tinha que tá aqui, não tinha que tá aqui embaixo, com 13, aí sim, a gente pode botar isso para cima, e aí entrou combustível, ele tá pedindo pushback sem perguntar, botão tá acionado, botão tá acionado, tudo funcionando direitinho, então aqui, initial separation on, ligando os pitores, wind shield, fazer o teste das luzes, aqui tá feito, né, as luzes de ice, acho que não vai precisar de ice hoje, mas, e claro, ligando a nossa bleed, vou também diminuir um pouquinho aqui a brilha do painel, porque tá muito forte já, de noite é bom usar menos, né, melhorou pra caramba, e isso é uma das coisas que não vieram no avião inicialmente, que a comunidade que fez depois, legal, né, então, tirando o freio aqui, para o nosso amigo poder empurrar a gente, o que que ele tá falando aqui, insert separation on, né, eu sei, tô sabendo, e ele não falou nada do checklist, mas isso aqui vem para auto, e isso aqui vem para all, e eu acho que é isso, né, ele faz tudo mesmo, olha, que bacana, e o parking brake é sete, eu nunca ouviu essa informação, não, eu nunca ouviu essa informação, não, eu não sei onde é que ele tá, o que que ele chama de Charlie, Alfa Charlie, deixa eu ver, Alfa é essa que a gente entrou, Charlie deve ser essa aqui, né, tá sem a carta aqui, mas deve ser isso, então, vamos lá, Taxi light on, before taxi checklist, deixei para ele fazer, espero que ele tenha feito, a direita tá livre, agora tá com a lezinha boa, essa hora é muito bonita, né, logo depois do pôr do sol, um bug que tem aqui, o que eu tenho percebido, são essas luzes dos postes, elas estão muito altas, tá vendo, parece que tem uma luz voando lá, mas é a luz do poste que tá fora do lugar, tá muito alta, é 14,40 aqui, eu ia, o pôr, eu podia fazer essas coisas, né, sentar o, nave, holding point, Madeira Tower, Dayer, November 9, 1-0, Golf Echo, ready for IFR departure, runway 5, vai deixar, Dayer, November 9, 1-0, Golf Echo, cleared for takeoff, runway 5, deixou, estão lá em light zone, cleared for takeoff, runway 5, Dayer, November 9, 1-0, Golf Echo, então, takeoff flaps, final está livre, final está livre, final está livre, vai lá em, vou até decolar aqui da interseção, mas eu vou dar até o final, porque tem necessidade também, ninguém está com pressa, tchau, 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 Amém. Amém. Bom, aqui tem uma cabeceira deslocada, aquela árvore esquisita que não era pra estar aí. Como vocês sabem, a gente não pode usar a cabeceira deslocada pra pousar, mas pra decolar a gente pode. Ainda não peguei a manha dessa potência desse motor aqui, eu deixo ele parar. Depois que para, vai voltar a andar. Então tá aí a pista da madeira. Bem legal, não tem mais aquelas pistas planas, agora tá igual a pista real mesmo. Acho que a gente tá fazendo uma pista de 2km aqui. Então tudo pronto pra decolagem, deixa eu disparar meu timer aqui. Vamos lá. Então a gente põe potência, espera estabilizar. Tentabilizou aqui. Segura no pé, porque o torque ia jogar ele lá pro outro lado. O que é isso? Vai ser um A320 estragando meu decolagem aqui. Aventa nóis. Rotate. Positive climb gear up. New eye. O que é isso? O que é isso? Seguindo. Vamos lá. 不好. Left step. Altímetro zero decimal zero one. Ok. E o da para on, roto para on. Deixa eu ver se ele deixa. Deve fazer uma coisa muito estranha. Por enquanto, aparentemente está funcionando. Plague level change acho que vai ser mais confiável. Aumentar a minha velocidade de subida aqui para 180km. Aumentar a minha velocidade de subida aqui para 180km. Aumento aqui. Inapro de Porto Santo. Vamos ver o Porto Santo ali já. Vamos ver o Porto Santo. Bom, inicial separator off e agora é subir para o nosso nível de cruzeiro de 31 pés. Vamos ver o Porto Santo. Vamos ver o Porto Santo. Aqui como ele vai ficando mais rarefeito, o motor vai acelerando. Vamos ver o Porto Santo. 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 somente. Mas, aqui vamos ver o Porto Santo. Vamos ver o Porto Santo Santa. Vamos ver o Porto Santo. Vamos ver o Porto Santo. e meia até a madeira, eu acho que dá, eu acho que dá para fazer, a perna mais puxada sem dúvida nenhuma é na tal praia, eu cheguei com muito pouca autonomia, pusei lá com 10 minutos, então eu recomendo você seguir o power setting do fabricante mesmo, o que a gente fez não foi isso, a gente botou o máximo que a gente podia, achando que estava muito tranquilo porque afinal de contas a distância era quase 300 milhas a menos do que o máximo que o avião voa, só que na verdade como a gente usou o power setting errado ele acabou bebendo muito mais, na perna de praia para a madeira não tinha problema porque a gente saiu com o tanque cheio e era muito mais perto, então a gente fez em três horas e meia ali o percurso, posamos aí com bastante combustível ainda, posamos com 80 galões, posamos com mais de uma hora de combustível, dava para ir para o porto santo tranquilamente, dava para esperar bastante, então eu estive bem confortável na madeira, agora para Lisboa vai acontecer a mesma coisa, mesmo que eu mantivesse o máximo de potência a gente chegava confortável, mas hoje a gente vai testar um negócio diferente, a gente vai testar então botar um power setting mais baixo para ir para Lisboa bom, aproximando já de 1000 to go, mais uma vez eu vou levantar aqui para ele não chegar a capturar a gente vai ver o final O avião é impressionante. Um belo fim de tarde, e a lua, lindíssima aqui, à nossa direita. A liga de Porto Santos de caminhão para trás. Aqui tem uma bela lua cheia entrando o oceano adentro. Para completar a nossa travessia, o nosso último pedaço de oceano antes de chegar, portanto, no belo continente. Tchau. 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 Eu não sabia que ele ia falar isso. Já acertei ali o... 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 O MCP, né? Então agora a gente vai baixar o nosso... O nosso torque. Conforme ele entrou em... Agora que eu reparei. Então... Flight level change. Fazemos nós mesmos. Air Zero Golf, Ico, please expedite your climb to flight level 310. Ospedite tá indo de baixo por aqui. Aqui é ospedite rápido, olha isso. Meteu 3 mil pés. Agora está acertando. Vamos ver se ele subia aí por 80 de novo. Agora vai... Já recupera o negócio de subir. A próxima vez... O Zizinho... É o negócio de subir. Não vai conseguir subir o negócio da rua. Agora vai ser Anderson. E aí de novo. Já está acertando. E aí... Luzinho. Dizinho. O Zizinho. As ele o Zizinho. Amém. 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 Então agora a gente está com 57 de consumo, eu vou tentar reduzir para 50. Estamos com 260 galões aí. Como essa é uma perna não muito longa, a ideia é a gente aprender um pouquinho mais sobre o long range desse avião. Beleza, entrou em out. Então agora... Estão tendo 71 de torque, está com 52 galões por hora. O True Air Speed 297, o long range dele parece que é 250, pelo que o Igor disse. Eu não olhei lá os números. Acho que assim está bom, com 60 de torque, vamos ver se ele mantém essa velocidade. 60 de torque, 49 de consumo, e está aí 300 nós de True Air Speed, mas é só uma boa combinação. Está com vento contra, dá para ver pela nossa Ground Speed, mas eu até vou colocar ali que eu tinha esquecido de colocar. Então, PFT Settings, Wind, Freak, é o que eu mais preferido, o que eu mais gosto. É isso aí. 24 galões de boa. Não é bom, né? Mas está aí, agora a gente voando com o consumo bem mais baixo. Então, 10 galões por hora mais baixo, ou seja, um gol de 4 horas, então de 40 galões. E a ideia é que a gente chegue lá em Lisboa dentro de mais 2 horas e meia. Então, aí, para a gente gastar mais 100... 125 galões, mais ou menos, né? 130 galões, vamos dizer. Então, a gente deve chegar lá com 130 galões, mais ou menos, tá? Bom, vou deixar vocês aqui agora. Mas a gente vai ficar rolando o vídeo. Quem quiser acompanhar o voo todo, de vez em quando eu vou entrar aqui e mexer alguma coisa, mas... Basicamente, a gente vai se ver quando estiver mais próximo de Lisboa. Tá bom? Tchau, tchau, até mais. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. 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 Fazendo as contas aqui, acho que levou quase 9 horas a nossa travessia do Atlântico, em horas voadas, propriamente. E eu estou dando uma olhada aqui na asa para ver se não está formando gelo. Eu acho que está um pouquinho ali. A gente passou uma camada com a temperatura de 21 graus negativos, então não tem condições para formar gelo mesmo. E a impressão que dá é que está formando um pouquinho ali. A gente deu um pouquinho aqui, por isso que eu liguei aqui a luz do dia, e se essa é a luz aqui. Você liga essa luz justamente para ver se está formando gelo. Está tão claro com a lua aqui, mas tem pouco gelo, está formando um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho lá atrás também. E ainda vou esperar um pouquinho mais para fazer alguma coisa, se é porque vai precisar fazer. Enquanto está relacionado, se você ligar. A gente já consegue ver as luzes de Lisboa. Já está formando um pouquinho mais de gelo. Estou acompanhando aí. A gente passou uma camada aqui. E aí, eu acredito que vai diminuir, deveria pelo menos. A cara da Escola está com mais gelo. Vamos acompanhando. Vou movimentar um pouquinho a minha razão de descida, para que a gente saia logo dessa parte aqui e entre em uma parte com ar mais quente. E aí, eu acho que vai precisar. Então eu peguei o Eder lá em Lisboa, e a gente está então com o Kavok, 22 graus, 1.16, 321. Então a gente está autorizado a seguir até o PT-421, se a gente vier aqui no nosso MFD, ele é o nosso Flight Plan, o PT-421 é a perna que a gente está justamente fazendo agora, e as outras já estão lá, então basicamente a gente vai seguir na aproximação que a gente já está vindo, pode parecer que a gente está acima da rampa aqui, Então eu vou aumentar a nossa razão A gente está agora 40 milhas de Cascais, passando 20 mil pés, estamos um pouquinho alto, tem que passar o 421, que é o estúdio, estava lá escrito, 421, 4 mil pés, e depois o PSX também, 379 aqui é a altitude da pista, então eu vou ver se eu consigo descobrir aqui qual que é o Qual que é o mínimo do procedimento, está visual lá, mas enfim, aí não diz aqui, então eu vou jogar 400 pés aí, que é um padrão para a R-Nave, então se a pista fica 379, então mais 400 vai dar 800 pés, né? Então eu vou jogar aqui, então eu vou jogar aqui na página de PFD settings, vou colocar, primeiro eu vou arrumar meu speed bug, botar minha VPP, Minimums, então a gente botou, determinou que 800 pés, 800 não, 800, 800 pés, Enter, aí o Igor me falou, não estava achando onde é que apareceu, falou que está aqui, acho que é em Other P50 settings, não é? e vou colocar aqui, então eu vou colocar, aqui vamos colocar aqui em uma as2 binocione, mas aqui vamos départ, eu vou colocar levanes do APCT SCHOOL, para outro eu vou colocar aqui em um lugar de Sensors não faz sentido Deixa eu ver se eu desculpo onde ele falou que ia botar os mínimos . 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 Ah, é que raro Eita, agora sim apareceu 2996 Que ele deu pra gente Então vamos botar 2996 10,000 passou, já acendemos ao nisso Estamos a 8 milhas de PT-421 Vamos ver como é que está o gelo Melhorou, já pronto, já esquentou Não precisamos nem usar o boot A temperatura agora já está de 10 graus E eu já estou visual, inclusive com a pista 03 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 visto a pista. Engraçado que ele está deixando a gente um pouco baixo. O vento 10 nós aqui, pelo menos aqui diz o... A pessoa que dá aqui a rampa eletrônica está voltando a ficar coincidente com a rampa real. Vento tranquilo, 6 nós de direita. Dá para ver até o slope de Lisboa. O pouso mais suave do mundo, mas o FPS caiu um pouquinho bem na hora do flare ali e não ajudou, né? Mas estamos na Europa. Quem diria, hein? Monomotor desde o Brasil. Chegando aqui finalmente então em Portugal. Eu fiquei na dúvida se lá em Lisboa tem luz no centro da pista. Eu acho que não tem. Estava procurando se era aqui a... Ah, ali é. A taxiway está aqui. Que é a outra pista. Daire Zero Golf, eco-turn next. Taxiway. DR0G, contact ground on 121.755 121.755, DR0G Agora sim saímos, não tinha ninguém na final atrás da gente pelo menos Agora sim, off. Taxi light on, flap up E agora temos que descobrir um lugar para parar o avião Falou que ia pousar com 130 galões, foi isso? Pousamos com 180 Diferença, hein? Ou seja, não precisa ficar voando com o motor se esgoelando o tempo todo Que nem a gente fez Podia ter chegado lá em Cabo Verde tranquilo Eu não sei muito bem que lugar do aeroporto eu estou Vou dar aqui um zoom que eu me acho Ah, eu acho que agora eu já sei onde eu estou É, porque eu não reconheci, porque eu esperava uma descida que tem ali Mas aqui é a taxiway que a gente costuma taxiar mesmo Na verdade, passou a pista A gente costuma parar com o 787 nesse portão aqui, ó Mas como a gente está de... A gente está de dar ressocata, nós vamos lá para o fundão O aeroporto, ó, o cara está parado de bonanza ali no portão É só acertar isso aí Essas luzes bem no meio da pista do Takisui aqui também Ninguém merece, é só acertar isso aí E aqui... Eu não estou muito, não Essa luz aqui... Essa pista aqui está... Totalmente... Desabilitada... Ninguém vai dar mais Ninguém vai dar mais Não tem nada Não tem nada Ninguém vai dar mais Ninguém vai dar mais Dessa SeSTE Cabral Próxima Tá Olha isso, uma biruta aqui no meio dela. Ah, tem um pilatos parado aqui, vou parar do lado dos pilatos. O cachorro tem um portão aqui, não mostra. Enfim, vou parar do lado dele mesmo e pronto. Lá se lembra muito o TBA, mas ele é bem maior. Então, pronto. Parado do portão aqui, Parking Break Set. Agora temos que ver as coisas direitinho. Isso fora. De Ice Light pode sair também. E agora, finalmente, tudo aqui setado. Low Idle. E... Outro portado. Então, quando a gente começa a desligar as coisas. Então, primeira, Pump Off. Fill Select Manual. Auto Pallet Off. Aqui todos esses stalls off. Vamos ligar essa campanha chata. Certificado que a gente fez tudo que tinha que fazer. Faltou só Bleed. Faltou as luzes. Tem Burn. Taxi Light Off. Vou tirar até a nave também. Off. Tudo off aqui. Então, a gente já pode... Call for the day. Então, gerador... Ou seja, bateria... Desculpa. É. Bateria Off. E o Main Generator em Off. Que bom que ele voltou com a... Com a lanterninha. E é isso. Então, estamos entregues. Aqui em Lisboa. Após um voozinho. Relativamente curto, né? Acho que não deu nem duas horas. Eu não reparei exatamente. Deixa eu ver aqui. É. É. Deu mais ou menos duas horas de voo. Duas horas um pouquinho. E... Na bela Lisboa. Sob uma bela lua cheia. Vale depois uma viagenzinha pela cidade. Para a gente conhecer como é que ela ficou, hein? Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pela companhia. Eu vou até... Acho que eu vou até aproveitar que a gente está aqui ainda. E vou fazer essa viagem com vocês. Com a câmera. Então, eu venho aqui em Showcase. Vou aumentar a minha speed do drone. Para... Como está? 70, 80. Tá bom? Acertar um pouquinho aqui. Ele é um pouquinho enviesado. E agora sim. A gente pode começar a viajar pela cidade. Então... É... Aqui o aeroporto tem a vantagem de ser bem perto do centro da cidade, né? Então vocês estão vendo aqui a pista 0321. Que foi a que a gente pousou. Tem um avião lá que eu não sei se está aproximando. Está indo embora. E aqui o terminal pelo qual a gente passou na frente. Do chão não dá para perceber tanto, né? Daqui está melhor para reconhecer. Se a gente for para aquela parte lá. É a parte mais nova da cidade. Vamos ver o que a gente consegue ver. Ó. Dá para ver a ponte Vasco da Gama. Infelizmente as pontes estão apagadas. Mas a ponte está lá. E também não está com detalhamento todo da ponte, né? A ponte Vasco da Gama, como vocês sabem, ela tem... É... Um... Os carros estão lá e tal. Mas ela tem uma estrutura muito bonita e não está aparecendo. A gente subiu... Continuando por aqui, tem um prédio que não existe. Aqui existe um prédio, mas é num outro formato. Essa aqui é a região do porto. Aqui teria o... O... A parte revitalizada, né? O oceanário. Aí aqui tem também o... O cable car, mas não está representado. Então, vamos... A gente vai seguindo aqui, pela... Pela orla... E eu tô bastante curioso. Justamente pelo... Aqui o Porto de Lisboa. Pela parte mais histórica lá de Lisboa, né? Então vocês podem ver que a ponte e o Cristo Rei estão lá, mas eles são um mod, eles não estavam originalmente, tá? Então aqui, aparentemente, é exatamente, aqui é o bairro, aqui era pra estar, na verdade, o castelo de São Jorge, tá? Então essa aqui é aquela vista clássica de Lisboa, né? Tá meio apagada, eu vou tirar até uma print, mas depois a gente muda um pouquinho aqui o weather, aqui eu acho que a gente não tá podendo mudar porque ele tá em live, é, a gente tá em live weather, então a gente não pode mudar, então esse é o weather atual de Lisboa, eu não consigo mudar nem horário nem weather, tem que mudar de modo pra fazer isso, tá? Eu não sei se eu consigo fazer isso, ó, aproximando bem ali pra 0,3, eu não sei se eu consigo fazer isso sem sair daqui, depois a gente tenta Então a gente seguindo por aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, bom, aqui então nesse canto fica ali o castelo de São Jorge, vocês podem ver eles colocaram uns prédios genéricos e não o castelo como é na vida real, né? E aqui então a gente chega na Praça da Liberdade, dá pra ver até a sombra do monumento ali, mas é foto real, né? Aqui a estação de trem, mais ou menos E aqui a Avenida Liberdade E aí então aqui em cima a gente chega na Praça Marquês Pombal Que também não tem monumento nenhum, mas na verdade tem Mas aqui até que não tá tão ruim não, viu? Acho que se fizeram tá direitinho E aí então o Parque Eduardo Sétimo E ó, com o Airbus aproximando ali pra Pouso Meio chutado, né? Tá desestabilizado E aqui essa vista também, que é outra vista clássica de Lisboa Do Parque Eduardo Sétimo E essas árvores aqui no meio, acho que não existem Mas enfim Agora a gente passa da Avenida Liberdade A gente vira aqui a direita no bairro Alto Onde também tem várias vistas famosas da cidade E se a gente descer Provavelmente a gente vai chegar aqui na área portuária, né? Passar aqui então de baixo da... ou muito perto pelo menos Aqui ó, tem um monte de restaurante bem legal hoje em dia Ou é aqui? Não é aqui que tem o restaurante, esquece dela não E aí que engraçado que você vê os carros passando embaixo Em vez de eles passarem na altura da... da ponte, né? E aí aqui finalmente a gente chega no padrão de descobrimentos E curiosamente o padrão também não tá lá, né? Logicamente que não tá Precisaria tomar muito mais... Fazer com muito mais afinco pra ele estar Mas eu acredito que num futuro não muito distante A gente vai ter tudo isso aqui, tá? Todos esses mods vão estar aqui Então, deixa eu ver Aqui ó, aqui é onde tem a pastelaria, né? Aparentemente é Estou falando besteira Que talvez desse pra ver o mapa do... Aqui ó, padrão mesmo, acho que é aqui Esse prédio grande que não... Não sei se tá correto Ali ó, mosteiro de São Bento tá aqui Então assim Tá bom pra simulação... Aqui ó, não É, aqui Aqui é o padrão de descobrimento, desculpa Tá bom pra simulação, mas não tá muito fiel não Então o padrão tá aqui, dá pra ver a foto dele no chão, né? As duas marinas estão aqui, direitinho, bem feitinho E aqui então, no final da praia, ficaria a Torre de Belém Tá só a foto dela aqui, mas ela não tá aqui ó Dá pra ver que tem a foto dela Mas ela mesmo não está aqui Aqui também é um monumento e não um prédio E aí, enfim Seguindo por aqui, a gente chega em Cascais Vai ter Sintra lá longe Dá pra ver os morros de Sintra Tá bem fácil assim Tá bem bom de reconhecer Realmente, a grande questão é São monumentos específicos Mas, em geral, o cenário tá muito legal Se a gente for pensar aqui É um cenário basicamente genérico Tá muito legal, tá? Então, só pra vocês terem mais Uma vista clássica de Lisboa A gente vai ali no O Cristo Rei O pessoal tá tirando o Google Inclusive É uma rixa que tem essa aí Sim, é porque Lógico que a Zobo teve que usar O Bing Porque, afinal de contas O jogo é da Microsoft Mas, se fosse Se tivesse usado o Google O Google já tem muita coisa em 3D, né? Olha que vista bacana Engraçado que tem um reflexo Como se fosse da ponte, né? Deixa eu ver se eu consegui descer um pouquinho mais Fica mais legal É, ficou muito bom aqui Mas a ponte realmente tá muito apagada, né? Então, deixa eu só tentar aqui voltar Pra gente colocar All Players Eu não lembro exatamente onde é Não, eu não vou conseguir fazer aqui Eu achei que eu conseguiria Mas, acho que eu tenho que voltar pro Main Menu É, tem que voltar pro Main Menu E aí, se eu fizer isso Eu vou Ele vai sair do voo Entendeu? Então, gente É Aí eu deixo vocês, então Com essa velhíssima vista de Lisboa A gente vai depois fazer um videozinho Bonitinho Com Lisboa direitinho Mas Aquilo, tá? Embora seja genérico É esse negócio de usar De botarem o Cristo Rei Ajudou muito Né? Eu acho que ficou muito mais real Inclusive, eu vou até Dar um zoom out aqui Pra vocês verem Que bacana que fica Se eu botar assim, ó O Cristo Rei E Lisboa atrás Eu acho que vai ficar muito bacana Essa vista aqui de Almada Com Lisboa Deixa eu pensar Como que vai ficar melhor Eu acho que assim tá bonito, né? Pronto Agora tá perfeito É isso aí Boa noite pra vocês E até o próximo voo Já estamos na Europa E concluímos a nossa travessia do Atlântico Obrigado pra todo mundo que acompanhou aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau